Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou a Estagiária de TI aqui na Granada. Oi, eu sou a Júlia, eu sou da Publicidade. Oi, eu sou a Samanta, minha lista. Oi, eu sou a Ana Clara, Estagiária. E eu sou a Isabela, Estagiária. Olá pessoal, meu nome é Maria, esse aqui é o Murilo, e hoje a gente está aqui no Portal de Notícias da Leão, com a jornalista... Isabela. Oi, gente. A gente vai fazer algumas perguntas, e a gente quer saber como que funciona a editora. Bom, nós somos o Portal de Notícias, então a gente reproduz matérias durante o dia, mas a gente também produz as nossas próprias matérias. Aqui no Meão a gente tem diversos produtos, né? Além do nosso portal online, a gente tem revistas, a gente tem jornal, nós temos uma revista que é a Metrópole, temos a revista de turismo também, que é só sobre turismo aqui na região, e nós temos também o jornal. Temos também o projeto social, o Meão Jovem, temos o programa Meão Turismo que passa no SBT no sábado de manhã também, temos essa parceria. Também temos parceria com rádio. Então assim, a gente tem vários produtos dentro do nosso portal. Como funcionam as gravações aqui dentro? Certo. Normalmente nós chamamos personalidades, normalmente chamamos autoridades também, para o meu entrevista, que é conduzido pelo nosso editor-chefe, o Reinaldo, e acontece sempre na sala de podcast. E aí a gente elabora, o Reinaldo elabora as perguntas, tudo, e ele faz esse bate-papo com as autoridades, sempre antenado no que está acontecendo, nas palcas que a pessoa levanta, se fala uma autoridade, algum vereador, um prefeito. No mês passado veio o Felício, veio aqui, né? Então a gente discutiu alguns assuntos sobre o estado de São Paulo, sobre melhorias. Então assim, nós chamamos várias personalidades, não só autoridades. Esses dias a gente trouxe também a Sara Brás, que é campeã de karaokê para disputar, mundial de karaokê, representando o Brasil. Então assim, é muito legal a gente poder trazer essas pessoas aqui, para poder passar essas informações para as pessoas, né? Que muita gente, por exemplo, no karaokê a gente nem sabia que tinha um campeonato. Então assim, a gente busca passar também informações leves, e também de utilidade pública. A gente quer informar cada vez mais o nosso público. E como você sente no meu jornalista? Como que é ser um jornalista? Olha, eu me formo no final desse ano. Então assim, eu vendi muita coisa na faculdade, né? A gente fez muita coisa prática. Então assim, essa é a parte legal do jornalismo, a gente faz muita coisa prática. Sempre gostei. Então assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Eu sou uma pessoa também muito curiosa. Eu gosto de ouvir histórias, eu também gosto de contar essas histórias. Então para mim é muito legal ser jornalista, porque... Me formar, né? Jornalista. Porque é muito gratificante para mim ouvir as histórias e poder passá-las para frente, né? Então assim, todo dia tem alguma coisa nova aqui na redação. Tudo bem, tem coisas ruins também, mas também tem coisas boas. Então assim, é muito legal a gente poder apurar as informações e passar com segurança para as pessoas. Como começou aqui na MEON? O MEON, ele foi um... Ele foi não, ele é, né? Um sonho de aposentadoria da nossa querida Regina. Acabou de chegar a nossa chefe, CEO do MEON. E ela era advogada. Ela é advogada. E aí depois que ela se aposentou, ela tomou criar o MEON, porque ela queria ter um portal de notícias que pudesse passar a informação para as pessoas. Porque informação é importante. E aí ela criou, né? O MEON. Eu não me lembro agora o certo ano que foi criado. E aí a sigla MEON significa Metrópole Online, que é o nome da nossa revista Metrópole Magazine. E também pode ser considerado MEON, eu online em inglês. Então assim, foi um sonho mesmo da Regina e estamos aqui até hoje. Que bom. O que você indica para quem quer ser um reporte? Olha, eu indico que leia muito. É muito bom para a dicção. Leia um pouquinho de tudo, porque para ser jornalista é necessário você ter sempre ali um pouquinho de conhecimento de cada coisa. Não é se você não goste de determinada coisa, mas sempre dê uma pesquisada, uma pincelada em cada editoria ali, em cada assunto, porque é muito importante você ter essa bagagem. O que mais? Pratique bastante a escrita, né? Português é muito importante, né? E é isso. Seja curioso, pergunte, questione, tente fazer perguntas criativas. Então assim, nunca esteja satisfeito. Se você perguntou alguma coisa para uma pessoa e ela não respondeu essa pergunta, então refaz essa pergunta e fala assim, olha, tá, mas essa parte aqui eu não consegui entender, você não me respondeu, eu precisaria que você me respondesse. Assim, isso também é legal, você não deixar aquela informação solta, perdida, né? E também apurar bastante as informações, né? Fonte, crédito de foto, que também é muito importante. Então assim, é jornalista estudando o tempo todo, tá aprendendo o tempo todo. E é isso. Como vocês postam as suas informações? As matérias, no caso? Nós temos uma plataforma, né? Então a gente posta nessa plataforma, os nossos jornalistas têm acesso. e toda vez que a gente tiver uma matéria, alguma coisa, a gente sempre manda para o nosso editor-chefe, ele aprova, olha, pode fazer sobre esse tema. E aí a gente faz a pauta sobre o tema, a matéria, e a gente sobe nessa plataforma, né? Deixa lá em ativo, aí o Renato vem, confere se está tudo certinho, aí depois a gente sobe para o portal. E aí dependendo se a matéria ficou muito relevante, assim, bem, bem importante mesmo, a gente sobe no Instagram. Não são todas que a gente posta lá, mas a gente posta todas as matérias no nosso portal. Obrigada. Obrigada.